Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Bastos, sou promotor de justiça do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro e vim aqui na nossa primeira aula da semana gratuita de processo civil, trabalhar com vocês três temas que são de suma importância. Os dois primeiros, já de certa forma vocês já trabalham de alguma maneira acompanhando a jurisprudência, mas eu queria pontuar algumas questões de fundamentação e um terceiro tema que ainda não é muito pacificado, seja na doutrina, seja na jurisprudência, mas que eu vou pontuar aqui com vocês. O primeiro tema que eu separei para vocês, ele faz parte do julgamento do RESP 1745358 de São Paulo. RESP 1745358 de São Paulo, RESP da terceira turma. E o tema, recorribilidade das decisões interlocutórias. E aí você já vai pensar assim, pô, Falu, isso, lá vem você falar de novo da recorribilidade das decisões interlocutórias, mas galera, isso está na ordem do dia, então vocês têm que ficar atentos não só àquela decisão que o SCJ já proferiu sobre a taxa de atividade mitigada. Não é esse o ponto que eu quero tratar aqui com vocês, quero mostrar para vocês que por vezes o mais importante é entender a formação do precedente no SCJ, é entender os motivos que levaram o SCJ a decidir de determinar a maneira. E esse o ponto eu acho mais nodal de todos. Vou dar um exemplo a vocês, muitas vezes em prova oral, vou te fazer uma pergunta direta e objetiva, se você responder, olha, excelência, o SCJ já decidiu dessa forma. Cara, até aí você não está me dizendo nada, você tem que entender por que o SCJ chegou até aquela decisão. E por isso que eu separei esse RESP, que repito, 1745358 de São Paulo, da terceira turma. Vejam, o que o RESP trata é da concessão de efeito suspensivo em embargos à execução. Era um caso específico de execução por título executivo extrajudicial. O executado ajuizou, muita gente fala oferecer, mas eu prefiro falar ajuizou porque é uma ação, ajuizou embargos à execução e requereu no bojo dos embargos concessão de efeito suspensivo. Concessão de efeito suspensivo. O juízo de primeiro grau indeferiu a concessão do efeito suspensivo. Então surgiu a seguinte polêmica neste processo. Cabe agravo por instrumento? Essa decisão que indefere a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ela é recorrível e agravável? Ou, melhor colocando, agravável e recorrível? Vamos lá. Primeiro ponto que você tem que trabalhar. Qual a natureza do requerimento de concessão de efeito suspensivo? O que eu quero dizer com isso? Quando você trabalha a presença dos requisitos e dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, o que lhe vem à mente quase que de imediato? É uma tutela provisória? Posso afirmar que o efeito suspensivo nesta defesa do executado equivale a uma tutela provisória? Então vamos lá. Remeto vocês ao 919, parágrafo 1º. Artigo 919, parágrafo 1º do CPC. Ele diz assim, O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou calção suficientes. Então repara, o legislador de forma expressa atrelou os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos aos requisitos da tutela provisória. E vejam, já façam remissão aí ao 294, porque o detalhe que você não pode deixar de atentar aqui é o seguinte, o legislador referiu-se expressamente ao generô tutela provisória. Então pode ser que no caso concreto seja uma hipótese de tutela da evidência. Então eu posso ter essa concessão do efeito suspensivo como uma tutela provisória de urgência ou posso ter, conforme o caso concreto, a tutela provisória da evidência lá do artigo 311. Por isso que eu acho que vale a pena você fazer remissão ao 294, porque ele usa o termo de forma genérica. Pois bem, não há a menor dúvida de que a decisão seja concessiva, modificativa, revocativa ou que indefere a concessão do efeito suspensivo, não há a menor dúvida de que ela é uma decisão interlocutória. na forma do artigo 203, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Então é uma decisão interlocutória extrema de dúvidas. Quanto a esse ponto, a doutrina não questiona e tampouco o SCJ. O ponto nodal foi, essa decisão interlocutória é agravável? Duas linhas de raciocínio surgiram na discussão perante a terceira turma. Os ministros do SCJ trabalharam com duas linhas interpretativas. Uma primeira linha interpretativa sustentava a aplicabilidade do artigo 1015, inciso 10 do CPC. CPC, artigo 1015, inciso 10 do CPC, que diz assim, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 10, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Então vejam, pela literalidade da norma, essa primeira linha argumentativa, ela está equivocada. O que os ministros que pugnaram pela aplicabilidade do 1515, inciso 10, sustentaram? Interpretação extensiva do inciso 10 para permitir a interposição do agravo para o instrumento. Essa primeira linha argumentativa, ela não foi vencedora. Os ministros, em sua maioria, entenderam que não haveria a necessidade de se aplicar uma interpretação extensiva ao 1015, inciso 10, na medida em que, aí vem a segunda linha argumentativa, na medida em que, a decisão a respeito, da concessão ou não, de efeito suspensivo aos embargos à execução, versa, na verdade, sobre tutela provisória. Então, essa segunda linha argumentativa foi a vencedora, repito, na terceira turma do SCJ. Então, eles aplicaram o 1015, inciso 1, para sustentar a decisão ser agravável. Mas, para e pensa, se essa linha que foi a vencedora no SCJ, ela está correta, então, por que que só no caso de indeferir o requerimento da concessão de efeito suspensivo, eu boto no inciso 1 e, nos demais casos, eu vou para o inciso 10? Porque, na minha visão, a decisão concessiva também versa sobre tutela provisória. Então, não haveria o menor sentido na existência do inciso 10. Não sei se vocês pescaram aí a minha proposição. Porque, se o SCJ entende que as decisões que versam sobre tutela provisória, mormente nos casos em que o efeito suspensivo aos embargos à execução, na medida em que ele não é deferido, ele não é concedido, não é só a decisão que não concede o efeito suspensivo que versa sobre tutela provisória. A decisão concessiva também versa sobre tutela provisória. Mas, essa segunda linha argumentativa foi a vencedora. Eu, particularmente, apesar de não ser ninguém, para mim, nenhuma dessas duas linhas argumentativas está correta. Para mim, o 1015, parágrafo único, sanaria a questão. Diz assim, Também caberá agravo de instrumento quanto a decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Vejam, no processo de execução, e a doutrina fala isso com uma certa tranquilidade, no processo de execução, as decisões interlocutórias são agraváveis. O rol é exemplificativo para os processos de execução. Então, não haveria necessidade de se usar o rol taxativo do 1015. Mas, foi essa a decisão da SCJ. Lembrando que o SCJ já decidiu, mas aí não é, jurisprudência da SCJ não é nada consolidado, o SCJ já decidiu que tem que se ater ao caso concreto para falar que o rol é exemplificativo lá no 1015, parágrafo único. Ok? Segundo tema, a gente vai analisar a decisão proferida pela quarta turma do SCJ no seguinte RESP, 1778237. 1778237. Peço desculpas, eu não coloquei aqui qual é o estado, mas não tem problema, fica fácil para você encontrar. Então, repito, RESP 1778237, 4ª turma. Tema, também é recorribilidade das decisões interlocutórias. Esse tema, foi um tema bem interessante, inclusive, em um grupo que eu faço parte, professores de processo civil, houve um intenso debate sobre o tema, foi um debate até interessante. O tema singe-se as decisões interlocutórias que versam sobre prescrição e decadência. Olha qual é a grande polêmica que eu acho que vale a pena a gente enfrentar. Vamos lá ao artigo 487 do CPC. Artigo 487 do CPC. O artigo 487, ele trata das decisões de mérito. De lá, expressamente, haverá resolução de mérito quando o juiz, veja o inciso 2, decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Muitos autores afirmam que prescrição e decadência são preliminares de mérito. São questões prévias que devem ser decididas antes da questão principal, mas que vão gerar resolução do mérito. E aí qual é o grande detalhe? Se está no 487, eu já posso afirmar com certa segurança que é um conteúdo de sentença. Que esse conteúdo é um conteúdo de sentença. Beleza. Mas vai ser sentença sempre? Toda decisão que versa sobre prescrição e decadência, apesar de mérito, isso é indubitável. 487, deciso 2, deixa claro que a decisão vai ser sempre de mérito. Mas qual é a reflexão que eu proponho a vocês? Decisões que versam sobre prescrição e decadência são sempre sentença? ou posso ter hipóteses de decisões sobre prescrição e decadência que são, na verdade, decisões interlocutórias? Vejam, vou passar para vocês a minha opinião. Se o órgão jurisdicional acolhe a alegação de prescrição e decadência ou reconhece de ofício a prescrição e, no caso, a decadência, quando ela for legal, mas vamos lá, a decisão é para reconhecer a ocorrência de prescrição ou decadência. Na minha visão, tem que ser proferida uma sentença. Vai ter o conteúdo de sentença na forma do 487 e vai gerar o encerramento da relação processual na forma do 203, parágrafo 1º, todos do CPC. Então vai ser uma sentença de mérito apelável. Porém, se for alegada a ocorrência da prescrição ou da decadência e o órgão jurisdicional rejeitar esta alegação, concordam comigo que o processo vai prosseguir o seu curso normal? Bom, e aí façamos o silogismo. Se o processo vai seguir o seu curso normal, não há mais que se falar em sentença. Nesse caso, será uma decisão interlocutória. Será uma decisão interlocutória de mérito? Fenômeno processual já reconhecido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência inclusive do SCJ. Então, sendo uma decisão interlocutória de mérito, aí vem o tema que foi enfrentado pelo SCJ no RESP, repito, 1778273, desculpa, 237 da terceira turma. Essa decisão que rejeitar a alegação de prescrição ou decadência é agravável? Pois bem, vamos lá, artigo 1015, artigo 1015 do CPC. Você vai olhar esse artigo 1015 do CPC e vai dizer para mim, prescrição e decadência estão incluídos aqui? Sim, não ou talvez. Se você se ativer a mera literalidade, sua resposta vai ser negativa, está nada escrito lá prescrição e decadência. só que eu já dei a dica para vocês, decisão que versa sobre prescrição e decadência é uma decisão de mérito. Portanto, veja se não está no inciso 2 do 1015. Decisão que versa sobre mérito. Como vai ser uma decisão que versa sobre o mérito? Qual foi o entendimento do SCJ? aplica-se uma interpretação extensiva ao artigo 1015 inciso 2 do Código de Processo Civil. Aplica-se interpretação extensiva do artigo 1015 inciso 2 do Código de Processo Civil. Então foi essa decisão. Olha, o recurso cabível para impugnar decisões interlocutórias sobre prescrição e decadência é o agravo de instrumento. E está claro lá no acórdão. Uma vez que configuram pronunciamentos de mérito no processo. Eu li aqui exatamente o que está constando. Então, qual é o detalhe? Não é só você afirmar, olha, o SCJ decidiu assim. Você tem que entender como o SCJ chegou até esse resultado. Como que se formou esse convencimento. Isso que é importante para vocês. Porque, repito, nem toda decisão que versar sobre prescrição e decadência, nem toda decisão, repito, há exaustão, que versar sobre prescrição e decadência será necessariamente uma sentença. Pode ser uma decisão interlocutória chamada decisão interlocutória de mérito. Beleza? Terceiro tema. Eu vou trabalhar com vocês o RESP 1693-784 do Distrito Federal. RESP 1693-784 do Distrito Federal. É um acórdão da quarta turma do STJ. Esse tema tem um tema mais fácil. Eu não concordo com a decisão, mas é um tema mais fácil para que seja trabalhado. Esse tema, não sei se vocês vão lembrar lá na introdução, esse tema é o tema que ainda é polêmico. Esse tema não é pacífico, pelo menos não na doutrina. Então, é um tema que a gente vai ter que trabalhar aqui. E o tema é a contagem dos prazos materiais no curso do processo. Qual é o detalhe? Existem prazos materiais e existem prazos processuais no curso do processo. Prazo material é quando for para a prática de um ato material. Exemplo, entrega do bem, cumprimento da decisão judicial. já o prazo processual é o prazo para a prática do ato processual. Também vamos encontrar prazo material quando ele versar sobre prescrição ou decadência. Então, o tema é esse artigo 219 do código de processo civil se aplica aos atos materiais? Se aplica aos prazos materiais? Vamos lá. Vamos começar com a leitura do artigo 219 para que você possa entender a razão pela qual o tema ainda suscita polêmica. Para mim, não deveria suscitar, mas suscita polêmica. Diz assim, na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se é somente os dias úteis. É aquela regra clara. Veio o parágrafo único e diz, o disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais, que para mim sanaria a questão. Se só se aplica a prazo processual, só se aplica aos prazos para a prática de atos processuais. Ponto. Não tem discussão. A redação não abre espaço para que se discuta o tema. Porém, o que que se chegou a discutir aqui? Foram dois pontos nesse RESP que são importantes. O primeiro ponto, posso usar o artigo 219 para a contagem do prazo para o cumprimento de sentença? Posso usar o artigo 219 para o prazo do cumprimento de sentença? Prazo lá dos artigos 523 e do artigo 528. Posso ou não posso? Minha visão, que também é definida por parte da doutrina. Esse prazo para o cumprimento da sentença não tem natureza processual. Tem natureza material. Porque a prática é de um ato material que sequer depende que sequer depende da defesa técnica. Então, pra mim, seria prazos seria o prazo que seria contado em dias corridos e não em dias úteis. Não foi esse o entendimento. tanto do CJF lá no enunciado 89 quanto do SCJ nesse RESP que eu citei que eu repito 1693 784 Distrito Federal. Nesse RESP vou colocar aqui pra vocês, o SCJ proferiu a seguinte decisão. O prazo para o pagamento em 15 dias no cumprimento de sentença deve ser contado em dias úteis. Principal fundamento usado pelo SCJ. a fluência desse prazo inicia-se da intimação da defesa técnica pela imprensa oficial. Então, o SCJ entende que por essa razão o prazo deve ser contado em dias úteis. Eu continuo discordando. Pra mim, é onda de defesa técnica informar. Olha, você tem prazo de 15 dias, ele já começou. E são 15 dias corridos. Mas, não foi entendimento do SCJ. O segundo ponto, que também foi interessante, foi a interpretação que deve ser dada ao artigo 229, que é uma regra já conhecida de vocês. Diz assim, os lites consortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. qual foi a questão ventilada aqui? Pra mim, a regra tá nítida. Eu não vou falar que a regra é clara porque eu posso pagar royalties àquele que vocês já conhecem. Tá nítida a regra que o 229 se aplica somente aos prazos processuais, porque são manifestações processuais. Mas, o que se ventilou nesse RESP? Esse artigo 229 que trata do prazo em dobro para lites consortes com procuradores diversos, pode ser aplicado aos prazos materiais. Vou destacar aqui pra vocês o trecho do acordo. O prazo comum para cumprimento voluntário de sentença deverá ser computado em dobro no caso de lites consortes com procuradores distintos em autos físicos. Essa parte final em autos físicos é porque existe a regra específica de que em processo eletrônico os prazos não são contados em dobro. Então vejam, o prazo para o cumprimento de sentença vai ser contado em dias úteis e se os lites consortes possuem procuradores diversos em dobro. Então, 229 vai sim ser aplicado para o prazo, melhor, aplicado ao prazo para o cumprimento de sentença. Então, o que eu recomendo a vocês? Mas vejam, isso foi decisão da quarta turma. O que eu recomendo a vocês? Tanto no 523 quanto no 528, na palavra prazo, você vai puxar remissão 219 combinado com o 229 e entre parênteses coloca 105, constituição da república. Professor, o que é isso? Cara, é um macete que eu fazia, que é uma remissão lícita, que eu fazia remissão ao artigo da constituição que fazia referência ao STJ. Então, eu sei que essa é a posição do STJ. Se for o STF, bota entre parênteses 102 da constituição. Pra você lembrar, olha, quem decidiu dessa forma foi o STF. Quando eu não fazia referência nem o STJ nem o STF, eu sabia já que isso era doutrina. Ah, professor, mas se for uma prova do TJ e eu quiser saber o TJ, bota entre parênteses artigo 96 da constituição que é o artigo que trata do STJ, ou que trata do TJ. Beleza? Bom, então, nossa primeira aula ela teve como objeto esses três temas. Dois relacionados à recorribilidade das decisões interlocutórias e esse atrelado à contagem dos prazos processuais e ao cumprimento de sentença. Espero que vocês tenham gostado. Continuo aí à disposição de vocês em todas as minhas redes sociais. Bons estudos a todos e até a próxima.